Pois é, pessoal, o Joe Rogan parece que está sob ataque, né? Tiraram mais de 100 episódios lá do Spotify, do podcast dele. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Pirata Libertar, Espantalho e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, existe essa página aqui chamada jremissing.com. Por quê? Porque não é a primeira vez que o Spotify remove alguns episódios do Joe Rogan, tá? Então, já haviam alguns aqui, esses marcados com verdinho, foram os que foram removidos na sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Então, repara que é muita coisa, foram mais de 100, né? Muitos foram removidos, não, na verdade, 113 é o total completo. Os que foram removidos no dia 4, na sexta-feira, foram esses que estão marcados com verdinho, que foram 70. Já haviam outros que já haviam sido removidos antes. Infelizmente, alguns dos melhores episódios já tinham sido removidos antes, como, por exemplo, o Alex Jones, o Sargon of Akkad. Tem vários outros aqui, muito interessantes, que foram o Milo. Enfim, um monte de episódios que eles tiraram, justamente por, eles falam, né? Esses antigos, o Spotify nunca falou que tirou episódio por algum motivo. O que eles alegavam antes é que na hora de transferir lá do YouTube para o Spotify, o Spotify comprou a exclusividade desses episódios. Então, na hora de transferir do YouTube para o Spotify, que deu erro, alguns não funcionavam. E olha, eu posso dizer pra você que de vez em quando dá mesmo uns erros no YouTube em vídeos muito antigos, você não consegue baixar o vídeo do YouTube, né? Mas eu acho estranho o Joe Rogan não ter esses vídeos gravados no material dele. Certamente ele tem uma equipe pra fazer esses registros, né? Mas enfim, de qualquer forma, já haviam retirado um monte de episódios antes, são os que não estão marcados com esse negocinho verde aqui, mas retiraram mais um tanto agora, né? E por que que fizeram isso? De novo, eles não falaram nada, não disseram que foi pressão e coisa e tal. Agora, foi, foi a pressão. Evidentemente que foi, né? Aquilo que eu falei pra vocês, a questão toda não é o pessoal reclamando, não é o cantor tirando as músicas, lá esses cantores da década de 60, 70, que já não tem relevância nenhuma, isso daí não faz diferença nenhuma pro Spotify. A questão toda é que isso escalou, isso chegou lá na elite política socialista mundial. Por quê? Porque a imprensa tá preocupada com isso. O Joe Rogan, como eu falei pra vocês, ele tem um Spotify que é mais visto. Mais gente assiste ao Joe Rogan que todo o prime time da mídia tradicional socialista. da mídia tradicional que tem aí, da Rede Globo de lá, da CNN e coisa e tal. Então, mais gente assiste a ele do que isso. Então o pessoal tá realmente preocupado, né? Tá achando que o problema todo aqui é justamente reserva de mercado. Eles querem tirar o cara, por quê? Porque ele incomoda, ele tira a audiência da televisão tradicional. As pessoas devem olhar pros números dele e falar, caramba, o cara tem mais visualização que a gente. Então a gente tá perdendo espaço porque ele tá ganhando, temos que matar esse cara, não sei o que lá. E essa é a campanha que tá acontecendo, né? Eu entendo que o que fizeram aqui de tirar provavelmente foi resultado de algum compromisso que eles encontraram, né? O pessoal não tá pegando leve. Fizeram uma revisão de cada episódio do Joe Rogan e acharam de falando algum palavrão, algum insulto racista, coisa assim. É aquele negócio. O papo do Joe Rogan, você sabe, é uma conversa. O pessoal bate papo, fala um monte de coisa. Ah, de vez em quando deve ter saído alguma merda lá, não é nada demais. Mas pro pessoal você já sabe. Falou um insulto racista, nossa senhora, pronto. Caramba. E daí, tão fazendo essa pressão. A CNN lá nos Estados Unidos fez um compactozinho, tirando pequenas frases de coisas que ele falou, alguma palavra racista, alguma coisa ruim, alguma coisa indelicada e colocando como se isso representasse o Joe Rogan. Quando é o contrário. Isso pode ter surgido em algum papo lá, até pode, mas... Certamente surgiu, porque eles tiraram de lá. Mas, no final das contas, não é isso que é o assunto. As pessoas que estão ficando revoltadas contra o Joe Rogan nunca assistiram Joe Rogan. Chega a ser curioso. Até o Glenn Greenwald falou muito bem aqui, Estou morrendo de vontade de saber quantos brasileiros que têm opiniões extremamente fortes sobre o Joe Rogan e acreditam que ele deveria ser silenciado formaram essa opinião assistindo o programa dele regularmente ou apenas acreditando em CNN e New York Times, né? Então, por quê? Está cheio de brasileiro falando que não, que não sei o que é lá, que tem que cancelar ele mesmo e que é absurdo e não sei o que é lá. Por quê? Porque nunca viram um episódio do Joe Rogan. Nunca viram o programa, nunca pararam para ver, não estou acreditando na mídia tradicional. Que lembra, é concorrente do Joe Rogan, né? Ele próprio fala aqui também, olha só. O Joe Rogan representa uma ameaça para a mídia corporativa, né? E é isso mesmo, exatamente. Não só pela questão que ele coloca aqui, por ele ter opiniões dissonantes, mas principalmente pela questão econômica. Aqui, ó. Outra coisa é a pura inveja profissional. Milhões assistem eles, enquanto quase ninguém acredita ou assiste a CNN. É isso que está acontecendo. O pessoal está brigando dessa forma. Agora, não tenha dúvida, você tem muita gente com dinheiro por trás disso daí. É aquilo que eu falei. Quando entrou o príncipe... Como é que é o nome do príncipe Cook lá? É o... O marido lá da Meghan Markle. Enfim. Quando entrou esse pessoal no meio e coisa e tal, veja, não é... É o que eu falo, não é o esquerdista de cabelo roxo reclamando que faz diferença. Não é o artista da década de 60 que não tem mais nenhuma relevância que faz diferença. O que faz diferença é nesse momento. Quando o pessoal consegue atingir, e tem muito esquerdista lá na elite rica da Europa, na elite rica americana, e daí esses caras conseguem fazer pressão de verdade. É por isso que a gente está vendo o Spotify ceder e coisa e tal, o Joe Rogan ceder em alguma coisa, fazer pedidos de desculpa e coisa e tal, porque esse pessoal joga pesado. Joga muito pesado. Vamos ver como é que vai sair isso daqui, mas não tenham dúvida, justamente pelo Joe Rogan ter ganhado o início, o Spotify ter se apegado ao Joe Rogan, o pessoal vai vir aí com artilharia pesada. A única coisa que vai acontecer é que, embora possa ser prejudicial para o Spotify, a verdade é que para o Joe Rogan não vai fazer muita diferença, porque ele já tem um público tão grande que pode ser ruim até para o YouTube. Se o YouTube não quiser os episódios dele, por exemplo, se cancelarem o cara totalmente, e ele for para uma plataforma como o Rumble, meu amigo, o Rumble vai explodir de visualização com o Joe Rogan. E todo mundo que está na plataforma também vai crescer. Eu estou lá também, tá? Tem esse canal lá na plataforma, na Rumble também. Então, é isso daí. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Podem ter certeza, a briga está grande lá, por quê? É a briga da imprensa tradicional morrendo. Eles não iriam morrer sem lutar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí